O Goporé Futebol Clube da categoria Sub-13 foi campeão estadual. A gente vai conversar com o Willis Anete, que é presidente da Autarquia de Esporte, e que está à frente também desse campeonato. E vai falar um pouco mais de como foi realmente o estadual para a categoria Sub-13. Anete, realmente é algo inédito aqui para o município de Rolim de Moura, até mesmo para o Goporé Futebol Clube. Isso, Mário. Uma competição realizada pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O Sub-13 envolveu praticamente quase todos os clubes do Estado de Rondônia. E nós tivemos o privilégio de ter sido campeão. Fizemos uma preparação em cima dos meninos de 45 dias. Haja visto que esses meninos já estão juntos há muito tempo, mais de cinco anos nessa categoria treinando, jogando pelo Estado. E nós fizemos esse ajuste focado na competição e tivemos êxito. A gente está representando o Guaporé agora com essa parceria com o Dr. Júlio. E conseguimos esse feito inédito para a Rolim de Moura, para o Guaporé, que é título oficial, o primeiro título do Guaporé. Fiquei muito contente. Eu e toda a minha comissão técnica, nós dedicamos ao máximo. Tanto eu, como o Patrick, o Juninho, o Tônico, o nosso maçadista também nos apoiou bastante. Enfim, fizemos toda uma logística importante para que o clube pudesse almejar esse primeiro lugar. Foram quantos jogos ao todo? Foram cinco jogos até a final. Nós conseguimos ser campeão com quatro jogos, quatro vitórias e uma derrota. E a única derrota que nós tivemos foi para o Havaí na estreia. E na final, nós também fizemos a final contra eles, o Havaí de Porto Velho. E conseguimos ganhar essa competição. Foi muito gratificante para nós. Os meninos estão de parabéns, estão muito felizes. E agora estamos ainda em comemoração, porque não é todo dia que se ganha um campeonato estadual. E já começa a nossa preparação, né? Hoje o clube fez a inscrição no Sub-15. Tivemos a grata satisfação da federação escolher o Rolim de Moura para ser cidade-sede do Sub-15. E nós vamos sediar os jogos e também participar. Esses jogadores que participaram do Sub-13 são tudo aqui do município de Rolim de Moura mesmo? Ou tem alguém que veio das cidades vizinhas? Ou tem que ser especificamente do município? Não, pode ser... pode contratar, na verdade, né? Mas o nosso Sub-13, a maioria é de Rolim de Moura. Nós, por ser uma escolinha já com tradição, Mário, então a gente abrange aqui Rolim de Moura, Alta Floresta, Cacoal, Pimenta Bueno. Então, os meninos vêm treinar aqui com a gente. Então, a gente integra eles no clube e participam, né? Mas, assim, nós tivemos apenas um reforço de fora do estado, que é do Acre, que é o Emanuel. Foi um destaque da competição e nos ajudou muito também a ganhar a competição. E nós estamos com um elenco de 75%, praticamente, da cidade de Rolim de Moura. Então, o trabalho bem feito, né? Levamos até Sub-11 na competição, também foi um dos destaques, já pensando no futuro. Foi uma experiência para a gente muito boa, né? A gente foi para lá, trazendo mais um título para o Gaparé. Aí, todos nós deixamos o máximo que a gente poste, né? Aí, nós trouxemos esse título para casa. Vai continuar treinando para os próximos jogos? Vou continuar treinando para cada vez que é o melhor, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.